Pois é, viu? Mais uma agressão contra a mulher. E um homem de 42 anos foi preso após agredir a companheira de 36 anos e ameaçá-la dizendo que ia esperar ela na porta do trabalho. O caso foi na manhã desta terça-feira no bairro Laranjeiras, aqui na cidade de Uberlândia. Segundo o tenente da Polícia Militar, Alisson Silva, a vítima foi até um batalhão e logo depois da agressão ela contou que o companheiro discutiu por ciúmes e depois deu um soco na boca dela. A vítima foi levada para a unidade de atendimento integrado ao AI com corte na boca. Durante atendimento, o companheiro mandou mensagens dizendo que iria esperá-la na porta do trabalho. A vítima então avisou os militares da mensagem que foram para o local. Ao ver a Polícia Militar, o homem tentou fugir, mas acabou sendo preso. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.